Olá pessoal, meu nome é Caio Calegari, sou coordenador de projetos do Todos pela Educação e venho aqui falar um pouquinho sobre o Fundeb. O Fundeb é uma política extremamente exitosa, reconhecida em todo o mundo, uma política redistributiva, uma política que dá mais dinheiro para os municípios e para as crianças e jovens mais pobres do país. Qual que é o impacto eventual do Fundeb deixar de existir? Em primeiro lugar, a gente tem a questão de que o Fundeb ajuda a avançar no atendimento em toda a educação básica, em garantir que toda criança e jovem esteja na escola. Portanto, acabar com o Fundeb representaria um fim dessa política de indução que foi tão positiva para o Brasil. Além disso, o Fundeb conseguiu reduzir enormemente as desigualdades em educação no país. Se a gente pega, sem o Fundeb, com dados de 2015, a gente teria um município que teria R$ 56 mil para investir por aluno por ano, enquanto outro, no Maranhão, teria R$ 450. É uma diferença de R$ 56 mil para R$ 450. Com o Fundeb, essa diferença se reduz para R$ 19.500, que é um município gaúcho, para R$ 3 mil, que é um município marinhense. Ainda é um abismo grande, mas se o Fundeb deixasse de existir, esse abismo voltaria a crescer e a gente teria uma volta dessa imensa desigualdade.